esse aqui não vou errar pode preparar o lá os lábios aí princesa que o seu príncipe está chegando é sério isso mesmo acredita é o vídeo mais legal do mundo pode fazer um vídeo pra o brasil vamos gente pelo amor deus 8 horas da noite eu sou o geni galera antes de começar esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like tem que deixar muito like nesse vídeo para a gente fazer novamente até porque eu não sei que a gente vai gravar mas já a gente descobre e se inscreve no canal pra gente vai ter 6 milhões 6 6 6 galera tem dois vídeos do nosso canal todo dia 10 horas da manhã e 18 horas tá bom então depois que você for inscrito clica ali do lado no sininho ali pra você receber os vídeos são dois por dia gostar bom então partiu hoje vamos começar o vídeo está presente você ligou de artura e a rapaela ela está em todos os lugares todos e como que é aí ó o que que aconteceu então gravando tarde que é de bem aí você da bolinha chegou e falou só próximo vídeo a gente tava sem ideia do que gravar ela falou assim eu vou dar a idéia só que ela não quis contar antes então também bosta vai ter uma surpresa pra você tem gente é a gente no ar o duro é o duro duro mas o jogo ó eu tenho medo porque porque eu já fiz duas trolagem com ela e ela caiu bonito se você não hoje eu tô muito bozinha ele não merecia mas eu vou fazer é bom é um cupcake eu vou saber antes fit posso falar vai saber antes era isso que eu queria tá porque eu fiz o e gente ele vai fazer um desafio lá e todo gol que ele fizer ele vai ganhar um tempo porque o cara de jogo a agulha não é legal legal né você fica me trela não vai me dar não os goleiros não podem imitar eles não vão querer ajudar o de mim então esperem poucos beijos eu só tenho uma coisa pra falar é isso e eu vou dar vida nesse vídeo para eu ganhar selinho também mano mano do céu eu sei que vocês estão felizes galera torçam por mim mais do que nunca comenta e bastante 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 porque eu não vou dar a vida mudar a vida tem que fazer bastante gol vai embora partiu e para não ser injusto é claro eu não escolhi nenhum desafio bom galera vamos começar ele escolheu bola cruzada são sete chutes mano tem chance sete diferentes que eles vão escolher então tem chance da sete selinho nela vamos agora sem enrolação então torçam por mim vai primeira bola cruzada vai que eu vou lançar tudo direto um atrás do outro vamos lá galera primeira tentativa vamos ver se vai a hora agora ó limpa a boca mas já ai meu deus o selinho tá lá próximo vai sem enrolação chute de média distância que eles escolheram em busca do segundo selinho eu vou fazer os sete gols então vai pelo amor de deus você não quer me deixar beijar não já tá bom né essa foi difícil já tá bom mas vai próximo desafio agora ele quer sim bola por cima vai então só o pneu pra fora tem que fazer nosso papel quente não quer deixar vocês beijarem acho que tá muito românticozinho o tamanho do seu tamanho quarto chute romântico o que? românticozinho do seu tamanho uma quebra não é? eles tão tudo dando a vida mas a cubana é minha eu te dei o desafio se você conseguir fazer quarto chute um toque pra dominar o outro vai chutar esse aqui eu não vou errar pode preparar os lábios ai princesa que o seu príncipe ta chegando agora vai opa agora o que que faz? o que faz? o que faz? o que faz? claro que eu vou calma antes do selinho que eu vou preparar um negócio legal me segue no instagram Juninho Manela com dois L's nossa estourei de seguidor né? pode seguir o meu é Rafaela Souza com dois F Lei Esteves 8 acertei oi pessoal meu instagram é joão rossino e 7 vocês não devem seguir então vai lá seguir que eu faço muita coisa massa ele tem um milhão e um barco joão rossino e 7 o meu galera é Mateus Gonziu me segue lá galera pra eu ganhar um seguidor no instagram tamo junto e o meu é Arthur Lisbalan chegue lá também vamos pra parte boa agora chega de instagram eu tô se você for eu vou ficar muito feliz você não tá ligado tchau 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 o amor está no ar vamos para a próxima se inscreve aí a só eu quem que deve a idéia do desafio a minha vida amorosa ver lógico que eu quero dar sete depois atrás das câmeras não dou não me dá não me amor me ama não dá um abraço nele é vai próximo chute e último ela escolheu para de miguel o que você quer beijar 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 me vem comigo o quebrado de goleiro vem lá ele achou que quebrada de goleiro não saiu e eu escolhi o último não quer nem saber vai ser pênalti então quer fazer um difícil para ficar legal então escolhe um difícil então tem que ser o que ela participa e eu tenho que estar do jeito que ela adiantar eu vou tocar você vai tocar pra mim você quer ferrar com a minha vida velho você viu o 11 nunca vai ser padrinho nosso de casa não dá um beijinho vai não 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 já beijou aquela outra de consola mas eu deixo vai beijar galera por mais que eu queira é justo né até a galera que torce contra então quero que troca o beijo da rafaela por uma descarga na letícia galera bom galera infelizmente os goleiros fecharam gol mas deu dois dois bem só velho mas os outros eu fui tudo bem vocês pegaram a vez para quem não ia dar nenhum cê deu dois tá louco eu acho que o próximo pode ser mais fácil se vocês acham que tem que ser mais fácil deixa muito like olha o vale não vai não a a porta cima não valeu essa parte então valeu sim ela só pensa em beijar 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 e vem comigo dançar o que muito lá que não sabe não sabe o canal viver esse chão o o o o o o o